Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito divertido e se vocês querem ver, vem comigo! Gente, eu tô falando muito baixo assim, por causa que hoje o vídeo é de trollagem. E a trollagem eu vou fazer com o meu amigo e o meu vizinho, ele é aqui do lado, ele é meu amigo e meu vizinho, né? E tá bem pertinho, só tem um muro em distância da casa, então dá pra ouvir tudo, então tem que falar bem mais pra poder não estragar a trollagem. Como vai funcionar essa trollagem? Galerinha, fique atento pra você poder fazer com a sua irmã, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó. Qualquer pessoa, você vai precisar de um recipiente. Gente, eu pensei em fazer nesta vasilha aqui super grande, mas eu pensei, vai molhar ele muito, esperem aí que vocês já vão saber. Aí eu falei, eu vou fazer com o prato, vai ser mais fácil. Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês. Eu peguei aqui um copo de água, eu ia encher isso aqui de água e ia falar pra ele, colocar um cabelo dele e colocar dentro da água. Que o cabelo ia começar a se mexer, dançar, e aí, eu vou falar isso pra ele, aí ia encher muito, e eu ia bater a mão, ia molhar, ele ia ficar olhando o cabelo, né? Eu ia falar pra ele ficar com a cara bem assim, e eu ia bater a mão, ia ter a água tudo na cara dele. Mas eu pensei, isso aqui ia molhar muito, então, eu resolvi pegar um prato mais raso, pra fazer essa trollagem. Então, eu vou lá chamar ele. Gente, eu vou lá chamar ele, e vou esconder a câmera, gente, tá? Pra ele não perceber, pra ele não perceber que nada tá acontecendo. Eu vou esconder a câmera. Pessoal, eu já estou aqui com o prato cheio de água, gente, olha, não pode nem ficar triscando direito nele, que ele derrama, como vocês viram. Já arrumei todos os lugares aqui, e agora eu vou lá chamar ele. Então, vamos ver qual vai ser a reação dele, gente. Ai, eu tô até tremendo pra ver, vou rir muito da cara dele. Gente, eu já estou aqui com o Davi. Oi, galera. E agora, vamos fazer a mágica com ele. Você vai precisar de um fio de cabelo seu, Davi. E um fio meu. De quem tá fazendo a mágica, precisa de um fio, e um fio seu. Tem uma tesoura? Tesoura. Só puxar. Ah, não, não, é doer. Eu puxo, o meu não dói. O seu, não é? Meu Deus. Como o meu cabelo é mais grande, eu vou tirar do meu, porque o seu é pequenininho. Dá pra ver, né? Ai, tirei três, gente. Tirei três cabelos meus pra ele prestar atenção. Davi, esse cabelo vai sambar. Ele vai começar a dançar. Eu tenho que pôr a mão aqui embaixo. Gente, eu vou ter que pôr a mão aqui embaixo. Embaixo do prato, tá? Davi, agora você vai ter que ficar assim, olhando pro cabelo. Você tem que prestar muita atenção no cabelo. Ah, você tá palunçando, isso é muito forte. Tá bom, não vou tascar embaixo. Não vou tascar, ó. Presta atenção. Tô vendo, tá vendo? Davi, você tem que ficar muito olhando que ele vai... Vai. Presta atenção cabelo por cabelo. Samba cabelinho. Samba cabelinho. Samba cab... Morreu todinho aqui, Davi. Ai, Davi, não faz meu olho. Sabe? Era uma trollagem. Gente, o prato ficou vazio. Aqui tá tudo bonito. Eu mato, sou ele. Então, Davi, como você se sente sendo trollado? Vou. Você sabe, né? Você desconfiava de alguma coisa? Não sei. Gente, eu só chamei ele e falei assim, Davi, vem aqui que nós vamos fazer um vídeo. Aí ele falou, que vídeo? Eu falei que eu ia fazer uma mágica com ele. Ele não desconfiou de nada, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Eu falei isso com você também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente. Um beijo e até o próximo vídeo. Davi, tchau. 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 E aí